Hoje eu vou tentar transformar um bloco de watercooler de CPU Na verdade esse aqui era um bloco de um watercooler selado da Corsair Como vocês estão vendo aqui, ó Eu vou tentar transformar esse bloco de watercooler aqui Que é pra originalmente pra processador Pra GPU, né? Pra colocar ele em uma placa de vídeo Mais especificamente pra uma RX 570 da ASUS Se você já gostou dessa ideia maluca, não sai daí! Bom, então aqui eu já desmontei todos os componentes Eu já desmontei a placa de vídeo também E aqui a gente pode ver o dissipador de cobre, né? Que fica lá dentro do bloco Como vocês podem ver, tá bem sujo Esse bloco aqui eu comprei ele usado, né? Eu comprei ele desse jeito, assim, como vocês viram aí Veio só o bloco, não veio radiador nem nada Então eu vou precisar dar uma manutençãozinha nele Vou precisar lavar isso aqui pra tirar esse corroído que tá aí É um dissipadorzinho bem feito até, né? E eu vou precisar também modificar algumas coisas aqui dentro É... aqui já tá tudo desmontado, né? Aqui dentro ficava a bomba Aqui, ó Tá o rotor, né? Da bomba eu vou tirar Porque ele acaba dificultando a passagem do fluido aqui Geralmente esses watercooler selado O fluxo dele é bem pequenininho, né? E no meu computador ali eu tenho duas bombas Então eu não posso deixar igual Preciso modificar Então eu já tirei aqui E eu vou permitir a passagem da água aqui, né? Direto pra o dissipador de cobre ali, ó Então eu vou precisar fazer essas modificações só Tirei aqui, né? E eu vou precisar modificar aqui Vocês podem ver que eu já até desmontei tudo, né? O bloco dele aqui, ó Ele tinha essa plaquinha aqui que é o que controla a bomba, né? Tem esse displayzinho aqui que é do RGB Né? Que aparece o nome aqui Mas eu não vou precisar de nada disso Algumas coisas aqui que eu vou precisar fazer Primeiro É... ele veio com essas pontas aqui E eu fui tentar tirar a mangueira ali Ela quebrou, né? Vocês podem ver É bem fraquinho de plástico, ó Aquele aqui Então eu vou fabricar duas novas dessas aqui agora Só que de alumínio Vou deixar fixo aqui Prensar ela e colar Eu não vou precisar também da placa de controle Porque eu não vou usar a bomba, né? Como eu já mostrei, já tirei o rotor E outra coisa que eu vou precisar fazer agora É o suporte pra fixar na GPU aqui, ó Porque a furação dela é diferente de um processador Então... Por isso que não tem como eu colocar direto aqui Eu vou começar, então, por esse suporte aqui Vou desenhar no Solidworks o suporte Com as medidas daqui E depois eu vou cortar na CNC Pra poder fazer, né? Eu vou cortar na CNC uma chapa de fibra Pra poder estar fixando aqui Então eu vou parafusar ele aqui Vou colocar a tampa de volta aqui E eu vou fabricar também os dois nipples novo de alumínio Limpar, montar tudo de novo E aí a gente vai instalar no computador Pra ver o que vira isso aí Se eu vou conseguir algum ganho de desempenho, né? Se eu vou conseguir fazer overclock na placa e tudo mais Porque o dissipador original dela é bem fraquinho mesmo Ele é mais pra trabalhar as frequências padrão Se eu tentar subir, a temperatura dela já sobe demais E eu não consigo resfriar Beleza? Vamos ver se vai dar certo, então, isso aí Bom, galera, depois de tentar fazer Abrir o Solid Can lá no Solidworks Não funcionou Tá dando um problema ali, enfim, da instalação Eu acho que o tempo que eu vou gastar Pra poder arrumar isso aí Enfim, né? Instalar tudo de novo, configurar Eu vou fazer a peça manualmente mesmo Porque é mais rápido do que isso Bom, mas antes de fazer o suporte aqui Eu já vou lavar essas peças aqui Lavar o dissipador aqui pra tirar esse oxidado aí Fabricar os dois conectores novos, né? Porque aquele tá quebrado E aí depois eu já faço o suporte final E a gente já monta aí Bom, então, vou fabricar os nipples agora Agora eu vou usar esse material quadrado aí Porque é o que tinha aqui Eu vou usar ele pra poder tá fabricando Um nipple desse aqui novo, né? Agora só aqui de alumínio Pra não quebrar de novo, né? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Bom, galera Já tô aqui, ó, mais de 10 minutos, né? Como vocês podem ver aí, ó E a temperatura aqui a gente já chegou num platô Máximo de 77 e meio que parou aí Não tá subindo mais, né? Isso porque, como eu falei, a gente já tá com undervolt aqui, ó Ó, a tensão de trabalho Vocês podem ver ali A tensão de trabalho tá em 1.31 Já tá com undervolt E ainda assim, olha a temperatura que chegou o chip E o VRM também é a temperatura bem alta 83 Olha a potência dissipada aqui, ó 150 watts e 120 ampere, ó No VRM aqui, ó Então vocês podem ver aqui Que se não fosse um undervolt aqui Que a tensão normal aqui Que vem de fábrica é 1.150, né? Se não fosse esse undervolt aqui, ó Ela com certeza não estaria estável aqui Ela ia já tá derrubando a frequência aqui Pra poder manter a temperatura, né? Enfim, eu ia tá perdendo mais desempenho ainda É, vamos ver agora se com esse bloco aí Eu vou conseguir subir um pouquinho mais Essas frequências aí, né? E ter um arrefecimento melhor Primeiro eu vou testar Sem mexer em nada aqui pra gente ver a diferença, né? Depois eu vou tentar fazer um overvolt, ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha aí que show, galera Mesma coisa, ó 10 minutos depois, né? Passou até um pouquinho E olha aqui a temperatura agora, ó 37 a máxima Anterior foi 77 A gente veio aqui, ó Extremamente estável E ali a gente tem a mesma tensão, né? Tá até um pouquinho abaixo aqui, ó A mesma corrente de trabalho, ó A única desvantagem é que Como não é um bloco próprio Que refugera a placa toda Eu não refugero nem as memórias dela, né? E nem o VRM aqui Então vocês podem ver que o VRM A temperatura ainda tá super alta, ó Porque eu não tô refrigerando ele Mas, no entanto, o chip gráfico aqui, ó A temperatura ficou muito baixa Não é uma diferença, assim Exorbitante, né? Do anterior aqui, ó De 77 pra 37 Mesmo que eu não tô refrigerando o VRM aqui Ele também tá bem estável Ele parou em 72 É uma temperatura tranquila pra ele E o chip, que é o principal ali também Super refrigerado É uma gambiarra que funciona Se você quiser tentar fazer aí É por sua conta e risco Mas dá resultado Deu resultado aí Bom, galera E é claro que eu não podia deixar De fazer um overclock aqui, né? E eu consegui subir a frequência aqui, ó De 1300 pra 1500 MHz agora E olha o quanto mudou a temperatura Não mudou nada praticamente, né? Tava 37 Dois graus ali, né? 39 agora, ó Aqui eu tive que aumentar a tensão agora, né? Pra aumentar pra 1500 Eu pus um 150 Ela tá um pouco abaixo aqui, né? Porque isso aí é o software lá que define 180 watts Dissipação 130 ampere, né? E super estável aqui A frequência de 1500 MHz Na RX 570, né? É uma placa ali Que ela é projetada ali Geralmente pra 1300 Com overclock já, né? O problema aqui, né? É o VRM, ó A temperatura fica bem mais alta agora Porque eu não tô refrigerando ele, né? Só tem aquele dissipadorzinho Que vem de fábrica ali, né? Por isso que o correto É colocar o bloco Que cobre a placa toda ali Até mesmo pra refrigerar as memórias também Mas já é alguma coisa, né? Enquanto um bloco Pra uma placa dessa Custa 600 reais Eu paguei 80 Nesse daqui Usado Então, às vezes Você acha até mais barato Na faixa de 50 É uma alternativa, né? Pra quem não quer Não tem dinheiro Pra comprar um bloco Pra uma placa dessa É... Eu achei interessante Um experimento bem legal, hein? E olha aí A temperatura não sobe, galera Travada ali em 39, ó E o VRM aqui derretendo aqui, ó E vocês podem ver aqui, ó Super estável, ó Esses picos aqui Foi que eu mudei, né? A rotação da bomba ali Pra ver, né? A variação Mas, é Vocês podem ver aqui Fica muito estável ali E apesar de o VRM estar sem Só com aquela dissipadorzinho dele ali Ele também não está Está bem estável Ele parou ali em 80 Que é uma temperatura aceitável Pra ele ali também Então Acho que É jogável Né? Essas mangueiras aqui estão rosas Porque É o que estava aqui anteriormente, né? Se vocês não viram Até tem o vídeo Da montagem desse computador Eu tinha posto um fluido de radiador Que ele é Com corante Ele é rosa, né? E aí ele tingiu todas as mangueiras E eu tive que trocar E eu pus agora Só água Desmineralizada só Tem gente que gosta, né? Eu não gostei Né? Vocês viram aí As mangueiras Tive que trocar todas as mangueiras Porque ficou tingido Vai ter truco por essa aí Bom, é isso aí Então, galera Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo aí Essa gambiarra Que essa experiência maluca aí, né? Que deu resultado, né? Deu bons resultados É, infelizmente A gente tem esse problema aí Que eu não consigo refrigerar Os outros componentes da placa, né? Mas o principal ali A gente conseguiu O chip gráfico E a gente se vê aí Nos próximos vídeos Com outras experiências do tipo Ou até mesmo Projeto da armadura Também que eu estou construindo Que se você ainda não viu Eu vou deixar o card aqui É isso aí Até a próxima E aí 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 E aí